A Fundação responsável pelo Nobel de Literatura disse nesta terça-feira, 5, que anunciará dois vencedores no próximo mês de outubro, um referente a 2019 e outro à edição de 2018, que foi adiada devido a um escândalo de estupro e conflito de interesses. Segundo a Fundação Nobel, a Academia Sueca, responsável por definir o ganhador da honraria, realizou importantes mudanças para restabelecer a confiança e garantir que o mesmo problema não aconteça novamente. A edição de 2018 do Nobel de Literatura foi adiada após diversas renúncias no Conselho da Academia Sueca em função de denúncias contra o fotógrafo Jean-Claude Arnaud, marido de uma das integrantes do comitê na época, Catarina Frostenson. Arnaud foi condenado no ano passado por dois estupros cometidos em 2011 e é acusado de ter vazado o nome do vencedor do Nobel de Literatura em sete ocasiões. Além disso, seu clube literário recebia patrocínio da Academia Sueca, evidenciando um conflito de interesses com Frostenson. Essa foi a primeira vez desde 1943, na época da Segunda Guerra, que o Nobel de Literatura não foi entregue. Entre as mudanças promovidas pela Academia estão a possibilidade de renúncia dos atuais membros e de eleição de novos integrantes, até então, as nomeações. Eram vitalícias, isso mostra que a Academia não vai mais incluir membros submetidos a conflitos de interesses ou investigações criminais, disse a Fundação Nobel. A entidade reconhece que levará tempo para restabelecer a confiança plenamente, mas diz que os pré-requisitos agora são bons, a Academia ainda confirmou nesta terça que o integrante que apoiava Arnaud, Horace Engdahl, renunciou à cadeira que ocupava. Desde 1997, os últimos agraciados com o Nobel de Literatura foram o escritor britânico-japonês Kazoo Ishiguro, em 2017, o cantor e compositor americano Bob Dylan, em 2016, e a escritora e jornalista bielorrusês Vetlana Alexievich, em 2015.